Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal muito louco! Então galera, hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal, que é de novo, mais uma vez, um design, um concept art, um concept art, um concept art para um jogo que eu faço junto com meu irmão. E dessa vez a gente está fazendo aqui, no caso eu, porque eu faço a parte gráfica, mas eu estou fazendo um concept para montanhas do jogo. Lembra que eu disse que eu não tinha gostado muito daquelas montanhas pontudas e tudo? Então eu decidi fazer umas montanhas mais normais. Então eu busquei algumas referências na internet, dei uma boa olhada e comecei a fazer essa montanhinha aí, que é um pouco estilizada, não é muito realista na verdade. Eu queria fazer uma coisa bem estilizada, bem cartunesca, porque é o estilo que a gente está, a direção de estilo que a gente está indo no caminho. Então hoje, a gente, agora né, depois eu já tinha feito esse concept, e agora a gente está com uma ideia mais cartunesca ainda, entendeu? Não na estilização, mas na estilização das cores. Eu quero deixar as cores mais flats, peraí, deixa eu ajeitar o microfone. Eu quero deixar as cores mais flats, entendeu? Mas, em relação a ilustração mesmo desse concept, eu gostei muito do resultado. É uma colorização bem rápida, é um desenho bem rápido também que eu fiz, e nesse vídeo eu fiz duas montanhas. Mas eu gostei muito do resultado que eu tive, porque, cara, eu quebrei muito a cabeça antes de fazer essas duas desse jeito. Porque, assim, eu não estou acostumado a desenhar montanha, eu desenho muito personagem, e quando eu vou fazer cenário, eu sofro um pouco, então eu tenho que desenhar mais, né? Mas, eu sofri um pouco nas primeiras montanhas que eu fiz, ficou uma coisa bem escrotona mesmo, bem feia. Ainda bem que aqui eu posso controlar tudo que eu mostro para vocês, e vocês não precisam ficar vendo essas coisas feias. Então eu só mostro as bonitas. É isso aí! Bom, de novo eu estou usando aquela técnica de fazer luz e sombra, e colocar a cor depois. Você vê que eu fiz em cinza as luzes, as sombras, e todo o volume do objeto, e depois eu vou mudar a cor. Não, não é uma rocha cinza, vai ser uma rocha mais amarronizada. Então, é isso aí. Cara, eu não sei por que eu estou falando assim no vídeo. Eu poderia falar normal. Eu fico falando estranho. É porque eu fico sozinho aqui, e... Não sei, parece ser mais divertido falar assim. Mas então, vamos falar mais sério, mais legal, mais... Não sei se legal, mas mais sério. Bom, é... Agora passamos para a segunda montanha. Brincadeira, não vou falar assim não. Agora passamos para a segunda montanha, que é uma montanha um pouco maior. Se você for perceber, essa primeira montanha é uma montanha menor. Menor. Do interior, menor. E mais simples. E a segunda é mais... Aquelas montanhas meio value-west. Não sei. É... Mais comprida, mais retangulares. Mais retangular. Então... Bom, o processo eu utilizei o mesmo. Eu fiz um rascunho. Como eu disse, eu gosto de fazer rascunhos. Nesse caso, eu fiz o rascunho, não fiz igual ao outro conceito de arte. Porque isso, primeiro, que era uma coisa mais rápida que eu queria fazer. E eu não tenho muita prática com aquele jeito, com aquele estilo. E acabo demorando muito. E... Eu também estava usando uma referência, vendo muita referência. Então, achei melhor fazer o esboço mesmo. Fazer a linha final e só pintar isso para ter uma noção do que eu queria fazer na hora de modelar. Então, eu tenho os vídeos da modelagem dessas montanhas. Mas eu não gostei do resultado. Então, acho que eu não vou fazer vídeo deles. Não vou subir eles no YouTube. Mas... Futuramente, a gente vai ter vídeo da modelagem das novas... Dos novos props do jogo que eu fiz. Que eu andei por um caminho um pouquinho diferente de design. Uma linha um pouco diferente. Mas ficou bem legal. Aí, eu estou só definindo as linhas normal, como você já está acostumado. E, bom. Agora, eu vou fazer uma colorização bem rápida. Igual a da outra montanha. Estou terminando aí. E... Eu acho que o que eu pude levar de lição... Para esse desenho... Foi o seguinte. Eu tento muito, geralmente, desenhar sem referência. Não porque eu quero. Mas, na verdade, porque eu acabo... Não sei. Eu acabo esquecendo da referência. Negligenciando. Eu não sei. Mas eu acabo tentando desenhar por mim mesmo. E isso é um grande problema. Porque, às vezes, você se fala assim... Não, mas eu quero desenhar por mim mesmo. De cabeça e tal, tal, tal. Mas não é bem assim que funciona. Você tem que entender como uma coisa funciona. Como uma coisa é antes de desenhar. Porque, senão, não vai parecer aquilo. Não vai ficar convincente o bastante. E essas montanhas, esse design, esse cenário do jogo... Precisa ser convincente. Apesar de ser uma coisa estilizada 2D. Então, eu fiz... Eu... Na outra tela, né? Que não dá pra ver. Porque eu tô gravando só uma tela do computador. Eu tenho duas. Na outra tela, eu tava com uma referência das montanhas. Então, eu tenho as referências de um lado. Vou desenhando do outro. E isso me ajuda muito. Porque aí eu soube... Antes, eu tava fazendo sem referência. E tava ficando um cocô. Agora, eu fiz olhando a referência. E, bom... Esse foi o resultado. Eu gostei bastante. Eu não sei vocês. Mas eu gostei desse estilo. Desse tipo de pintura. E... É basicamente isso, galera. O que vocês acharam? Digam aí nos comentários. E é isso o desenho, galera. Espero que vocês tenham gostado. Como eu já disse. Deixem nos comentários as suas ideias. As suas dicas. O que você tem na sua cabeça aí. Pra melhorar aqui o canal. Eu estou totalmente aberto. Eu estou totalmente aberto a críticas e sugestões positivas. É claro. E... Mas é isso aí. Não esqueça de deixar o seu curtir no vídeo. E de se inscrever no canal, cara. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, por favor. Eu preciso muito disso. Pro canal crescer. Porque a gente está aí com alguns seguidores. Mas eu espero que vocês se tornem seguidores fiéis. E possamos propagar a arte do universo. Até mais.